Bem vindos meus amigos da nerd até o caroço. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam... Espero que todos estejam muito charmosos hoje. Bem vindos a vocês que curtem o canal, se inscrevam naquela moral que ele comete. Eu falo que apetitoso. Aquele like quando é necessário. É necessário para o canal. E vocês que não conhecem. Chegaram no canal e peguei vocês pela comédia. Nerd até o caroço que é. Gameplay. Jogos, notícias e mais. É a diversão. É a zoeira. Vocês que não chegaram agora, quem gosta de falar aqui é Júnior, da nerd até o caroço. Já peço like. Para se inscrever. Eu peço uma atenção, com carinho. Dá uma olhada aí no gameplay. Curtiu? Dá aquele joinha maneiro. Se inscreve. Não curtiu? Eu falo assim. Calma. Dá uma pensada. Você dá uma... Dá uma pensada que é assim. Gente... O ser humano quer determinar tudo na banda larga. Não. Não curtiu? Não. Quero. Não quero. Não quero. Calma. Por isso que eu falo. Dá uma pensada. Dá uma pensada. Relaxa. Dessa vez. Às vezes você não vai curtir. Mas tem vários vídeos lá no canal. E eu pego você. Pego você no sentido de... Da comédia. Não é? Você vai gostar do conteúdo. Nerd até o caroço. É isso. Conteúdo e diversão. E hoje... Vamos jogar... Water Night. Aí você fala assim. É Water Night. Não. Tá errado. Aí você fala. Que noite. É White Night. Eu achei o jogo sensacional. Tava na conta de um amigo meu. Eu falei assim. Meu Deus. Que jogo maneiro. Porque... A gente tá até conversando sobre isso. Os jogos índios fogem dos padrões. O cara criou um... Um jogo sensacional. Tipo Virginia. Essas paradas assim. Que fogem da realidade. Do comum. Ori... Esses jogos assim. Bacanas. Revenice Death. Eu botei lá. O que tem mais? Hello Night também. Interessante. Mas é uma pegada diferente. A pegada eu gostei. Assim. Vou fazer o meu problema. Achei demais. Mas aí tem esse problema. Você fala assim. Ah. Você reclamou lá atrás. Que não ia fazer mais gameplay. Com um jogo que não tem. Vejando em português. Mas aí você tem que também... Dá uma chance. Não. É porque é difícil. Você pensa assim. Brasil. Você tá vendendo jogo no Brasil? Vejando em português. Não precisa nem dublar. Acho que dublar é difícil de fazer. Jogo Indie. Vai dublar. Porque é uma coisa assim. É uma coisa sem sentido. É uma coisa. Você compõe uma estante. E o manual está em russo. Não tem sentido. Por isso que eu falo. Vende no Brasil? Bota a legenda amigo. Aí é ruim. Aí que acaba. Às vezes esses jogos escondidos assim. Que são bons. Eles não foram pra frente. Porque os desenvolvedores não tiveram ó. Pensamento global. Fazer. Vamos esquecer isso. Para a gente não ficar. Pê da vida. Tira. Aí vamos fazer o New Game aqui. Eu não joguei muito pouco. Não joguei nada. Absolutamente. Para mostrar para pessoal. Jogo de 2015. Eu achei fantástico. A qualidade criativa. Que tem que ser analisado. Eu não entendi esse load. Realmente. É o load do 3DO. É que eu aproveito o load. Assim. Sem necessidade. Para você se inscrever. Tá de bobeia. Bal. Se inscreve. Activision. Aí já tá explicado o problema da legenda. O tentado. Tudo bem. Tá falando que era este noite. Mais de cima. Fãs escuras. Preto e branco. 1938. Tá falando sobre a grande depressão dos Estados Unidos em 1938. Lembra disso? Bolsas. Não. Falência. Os tempos são difíceis. Os chip são... O tempo é pior do que eles. Então o bar. Ele já está quase... Quase... Quase fechado. A vida está muito difícil. E aí você começa o jogo. What a night. White night. Botei errado. Olha só a arte dele. Muito bonito. Achei sensacional. Eu me amarro nessas pegadas de 1940, 1930. O Mafia que eu botei. O Masterizado. E Makin. É lindaço. E a minha máquina não rolou tão legal. A parte do carro. As partes nas ruas. Mais ou menos. Mas é assim mesmo. Dá pra jogar um jogo. Mais ou menos dolo. Com um negócio. Com um pescador antigo. Aí eu posso trocar de pescador? Com certeza. Cara, é isso aqui. Achei fantástico. Cara, é só. Então você anda e vê qual a produção. Seria isso, cara. É cinema. O cinema faz isso não. Quem pensa na percurso do que houve. Fica ligado. Sai antes. Nem seriado. Achei fantástico. Aí você dirige aqui. Quando está dirigindo. Viu os criadores. Bantra aqui. Não pode. Você pode reagir. Temos aqui. Vamos com a musicinha. Vai estar alta para cá. Composer. Zachary Miskin. Parabituras. Eu acho que você fala isso. Tô chutando meu amigo. Engine game program. Matthew. Mate eu. É Mate eu. Eu acho que você fala isso. Eu acho que você fala isso. Tô chutando meu amigo. É o público vendo. E sabe o que me lembra? Dig Trace. Dig Trace é muito maneiro. Que é essa pegada. Só que o Dig Trace acho que é a pegada com o desenho. Agora eu tô confundindo com Roger Rabbit. Dig Trace era muito maneiro. Nessa década Tinha pro Mega Drive. Jogava direto. Eu sempre curti mais esses jogos. Eu acho. Sei lá. Pegada de 1940. Olha lá. Ih. Tem uma pessoa em cima da rua. Tem um pouco de virar. Water Night. White Night. Mas eu acho que é pra fazer essa mesma. Essa. É pra você confundir mesmo. Water Night é que noite. Vai. A imagem da garota vindo. Viu? A imagem da garota vindo. Vindo lugar nenhum. Eu tô em flash na minha cabeça. E aí tá perguntando. Será que ela tá viva? Será que não? Cadê ela? Ela apareceu do nada. De frente do carro. Agora eu sinto a dor. Sinto a dor. A questão é. Onde eu tô, Amy? Gostou dublado? Eu vou fazer dublado. Onde eu estou? Não posso dublado. Não posso dublado. Sensacional, cara. Eu vou me amarrei em swipe. Aí só aparece a pele dele. Se tiver a claridade, entendeu? Se tiver a luz, aí aparecem as paradas. Muito maneiro, cara. Que isso. Ativismo. Ele faz umas paradas meio esquisitas. Esspide. It can use. Blablabla What's impossible. Aí estou andando com o carro. The car is breaking of death. O carro está totalmente perdido. Já foi, amigo. Seguro não vai cobrir. Bateu sozinho, conseguiu-se, vai cobre-se. Ó, a garota. De Grindelwald Impact. Não consigo achar o corpo dela. É legal mesmo. Vou matar uma pessoa do nada. É. Cara, é muito maneiro. Muito maneiro. Sensacional. Eu só vi essa parte. Eu vou fazer até um short. E aí, vai mexer ainda? Mexer. Parece que está conectado a eletricidade. Ah, eletricidade. Daí você abre o portão. É isso aí. Não tem ninguém. Sem sangue. Como pode o eletricismo desaparecer? Boston, Daily News. Eu acho que ele tem. Será que eu matei ela? Ela atirou. Então, a garota cruzou a estrada. Quem é a grande cruzou a estrada? Eu não pude evitar. Não é o acidente. Mas eu não achei o corpo. Será que você... Será que gosta da minha cabeça? É a vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no portão. Será que corre aqui? Não, é? E o rock? Tá, o jornalzinho. Cabe ele? Obrigado. E aí? A corda? Também o corda que está tudo encerrado. Ok. E aí? Vespa Manor. Eu não liguei a belação. Eu não liguei a belação. Ele vai tocar, companheiro? Não. Vamos abrir o portão. Tá de bobeira. Abriu não. Isso é um invasão de propriedade. Vou pegar um tiro aí. Eu achei que a Mark morreu. Tem só bilhão e criança não. O cara está com um trabuco lá do topo. É tipo um suspense, né cara? É como se a garota estivesse atraída por essa carga. Eu tento arrumar meus pensamentos. E eles estivesse atraindo como um monte de pernas mortas. Minha medo de ser ameaçada em uma obsessão. Eu vou morrer. Esses pensamentos sobre os que ele está relacionando a cabeça. Será que ele está... Morrendo? Por isso que ele está assim, né? Esses pensamentos sobre a minha cabeça. Será que ficou na minha cabeça? Será que a grotesia existe? Cara... Animal... Vamos ver o que ele está acontecendo. O armário veio de... Barbra Strait 2. E o Strait 2 morreu. O cara está vendo? A placa parece tão velha quanto a casa. O que ele está vendo? Ninguém quis comprar. Por que será? Cara, eu vou ali primeiro. Olha... É um cincitério? É brincadeira. Que delícia. É um cincitério. É por isso que ninguém pegou a grônica. É por isso que ninguém pegou a grônica. Aí, Margaret Vesper. Onde ele está aqui? É um cincitério. É o que ele está vendo? Eu tenho que entrar no Vesper. Eu sou o Vesper. Eu tenho que entrar em uma vossa. O que é isso? Não tem mais dinheiro. Só uma board table. Eu tinha que ficar grave com o espaço ali. Board table. O que temos aí, né? Eu vi, aqui. É bem normal. Esse nome vem de aonde! Bem normal, acho que não é a informação dele. Ainda não me lembro. Ingleses, né? Ainda não se lembra, mas ele ainda não morreu. Não se lembra. Bucket. Olha o balde. Tem um balde no caminho. Ah, vai ver isso ai. Também tem que investigar tudo, então é o balde. Precisa, né? Bora tudo ver, cara. Um cemitério do lado da casa. E é uma vida. É uma vida que eu sou assim. Não estou a fim de plantar essa casa. Olha lá, vi a estátua. Tinha uma parada ai, deixa eu ver. Parece que o grupo estava no... apareceu, não? Ah, o pedaço da estatal estava lá na frente. Alguém moviu o braço dela recentemente. Bem louco. Vou botar uma data dela aqui. Será que tem coisa? William Vespero. Não tem data. Não é caixão. Depois... O PC. A sua lápide. Ele está toda uma escapida. Ah! Parece o Ethan enquanto ela jogou no Village. Ah, meu Deus. Eu não consigo andar. Mia, me ajude. Me ajude, Mia. Eu não consigo andar. É um acidente. Normal. Tem uma parada ali. Vamos ver. Olha que é uma coisa. O cara é muito foqueira. O pessoal morre de fofa. No local. Ele está tão escuro aí, amigo. Que se tu cair... As condições que tu está, tu até agradece. É um símbolo totalmente conhecido. Não é desconhecido não, não é um negócio de masculino e feminino não. É uma parada para baixo. Polícia. Polícia. Polícia tinha uma parada aí, é um símbolo. Rapaz, aqui é conteúdo, rapaz. Tá achando que aqui era só tiro, porrada e bomba. Não. É por isso que eu te falo, é merda que é o calor. Que isso, hein, amigo? Tu sumiu do meu radar, hein? Caraca, o mundo aberto, mano. Em 2015. Tá achando que é só Assassin's Creed. Falando de Assassin's Creed, pra mim... Desculpa aí, gente. Pra mim não dá mais. Pra mim já deu. O que vocês acham? Eu acho que a pessoa vai falar assim. Ah, você que não sabe jogar. Ai meu Deus. Vou lá na casa. Suba mesmo. Ih, não sabe não? Caraca, durava que subiu. Ah, sorte lógico só. Caraca, que legal. Eu tô surpreso. Olha, eu vi esse jogo aqui. Não, mentira. Eu assisti o seu Gold. Niquel inside bless. Ainda tem algum líquido por louco aí. Dentro da Jarrinha. Ah, viu? Alguém estive aqui recentemente. A coisa esquisita aí, meu. É o fantasma da família Vesper. É brincadeira, né? O que cara tá olhando ali? O que cara tá olhando ali? Tá olhando ele? O que cara tá olhando ali? O que cara tá olhando ali? Bem, cara, se cuidar da casa não está aí. Então, eu tô falando que a Sheldon está em um lugar. Não tem ninguém. Eu tô sozinho. Eu estou aqui. Não, não. Pense rápido. Pense bem. Eu não achei antes. Eu tô falando. Sensacional, cara. Eu tô falando que as duas estão piorando. Ele tá falando com náusea, que é normal. Por causa do acidente. E tem que achar essa chave. Vamos ver se acha alguma coisa lá dentro. Aquela porção mágica do Ethan. Eu tô falando com náusea. Ele podia pular aí, meu. Olha a janela aí. Também não é brincadeira, né? Cara, aí ó. Houve um Dumbly. Fundamentalmente. Troca de madeira. Também nem quer investigar tudo. Ele não tem cabelo policial, não. É porque nessa época, todo mundo andava assim. Terninho. Chapéu. Passado também era na época dourada. É uma época maneiríssima. Pessoal, agora eu acho que andar pelado é maneiro. Pessoal, agora eu acho que andar pelado, cara. Já passamos disso, né? Mudou em ego, já foi, né? Dá uma alertada aí nessa galera. Cara, eu tenho que achar a chave agora. Vamos ver se tem uma chave. Viu? O cara vai morrer. Ah, ajudei. O fantasma apareceu. Vamos ver. Ah, viu? A estátua foi envolvida recentemente. É brincadeira. Ele tá investigando. Tá todo calhado. Ah! Onde você está? E o Whittaker? Me ajuda. Me ajuda. Tô brincando aqui, mas eu jogo aqui mais nada. Já gostei porque eu não consegui. Eu não sabia que era um suspense. Eu pensei que isso é ação. Isso me lembra Bullets. Bruising Bullets. Sensacional. Primeiro, né? Porque a ideia é lançar por capítulos. Primeiro capítulo é sensacional. Qualquer porcaria aí para ir desistindo desse jogo. O que é a última promessa. O jogo é sensacional. Quando eu joguei também foi sensacional. É a mesma pegada. É a época do... Elliot Ness contra o Al Capone. Só que aí os caras me dizem. Vão ouvir uma história muito louca. Que o Elliot Ness trabalha com Al Capone. Então... Viagem total. Mas é maneiro. Na nossa época que tá... Com deficiência criativa. Acho que tá... Pô, cara. Pior que eu vim pra cá. Não achei nada. Ah, viagem aqui em somewhere onde... Those old places. Mas, cara. Ele... A chave tá por aqui. Acho que... Ah, tem uma parada aqui. Nono não. O paquetão. Brincadeira. Ele quer ver a altura. Olha lá, ele sabe até 12 metros abaixo, ele sabe tudo, hein? Terminato. Tu tá muito louco. Aí, pode, vê aí, vê aí. Eu não vou poder usar anything using inside. Agora tu jogou, então. Depois que ele joga o balde, eu falei, espero que não tenha nada útil dentro do balde. Agora já era. Já era melhor ter visto antes. É isso que eu falo. Aí, pega essa chave aí, ó. Essa chave fictícia, né? Não tem nada útil dentro do balde. Não tem nada útil dentro do balde. Ó, geralmente os caras... Os jogadores deixam a chave na... Debaixo de um jar... Essas paradas. É isso que eu fiz o filme que a gente viu. Eu acho que ele não vai correr daqui não. Achei sensacional. Até falei, mano. É todo jogo que eu acho sensacional. Opa! Não tem nenhuma... Não tem nenhuma possibilidade da chave estar aqui. Vamos ver se tem que ver. A gente está aqui, ó. Deixa eu deixar essas paradas. Pô, cara, eu fui até lá embaixo. Achei a chave mesmo. Ela vai morrer. Vamos achar ele por aqui. Será que aqui não está até achando alguma coisa? Eu não vi o livro. Ih, rapaz, tem uma carta. Que beleza, hein. Vamos ler esse livro. Letra para Martha Kenton. A William Westbrook. Under normal circumstances. Blá, blá, blá. Vou tentar resumir. Bem, devido às circunstâncias, Eu nunca tentei entrar em contato com você. Eu sou uma mulher. Tranquila. Beleza. Belezura. É a minha tradução. Eu acolhi meu marido. Desde... No meu casamento. Eita família. Tá ensinando. Ai, eu tive duas lindas crianças. Eu dei a elas a melhor educação que podia. Mas hoje... Você está falando que não pode nos cuidar dela desse. Você nos arruinou. Ah, não. Nós estamos arruinados. Ah, tá. Ele está arruinado. Porque o seu marido dela perdeu o trabalho do emprego. Ele está viajando. Cidade em cidade. Para conseguir um emprego. Enquanto isso. Eu estou pedindo. Estou implorando. Por comida. Dia após dia. Meu filho de. Quatro anos. Está com. Uma tosse. Que não. Está com. Uma tosse. Do por tosse. E que está piorando. A cada dia que passa. E eu estou. Preocupado. Pela vida dele. Pela vida dele. Então nesse. Nos últimos dias. Eu. Eu vi uma criança morrendo. Nas duas. Isso aqui ainda é América? Eu estou pedindo. Por favor senhor. Você é rico. Só um pouquinho. Um pouco de dólar. Um pouquinho de dinheiro. E vai. Vai ser o suficiente. Eu posso. Nós podemos. Trabalhar para o senhor. Ela está pedindo. Ela está pedindo. Ajuda ali. Ele é rico. Ela não acertava. Quer dizer. Ela morava. Ela não perde. De uma cidade. Ah. Mas vai. Vai. Ajuda ali. De novo. Eu. 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 Ah, e a outra soca. Olha o que a mulher falou. Agora estava questionando. Vem uma criança morrer na rua esses dias. Isso aqui é América? Isso ainda é América? Olha, está falando que tem alguém que veio aqui. Cortou uma parada. Tem gente cuidando. Não sei se está cuidando. Não achei nada ali. Não tem sentido estar no meio do mato. Ah, não estou explorado. Não tem problema. Será que tem coisa aqui além da árvore? Acho que aqui tem um resto fechado. Será que dá uma volta atrás? Será que dá uma volta atrás? Não, não. Não tem problema. O que é isso? Não tem problema. Ah, é pedido demais, não? Não pode. Mas a história é que você não tinha entrado. É, me surpreende esses jogos assim. Que fogem do habitual. Não tem problema. Cara, o mais provável era ali. Não tem um jarro de planta aqui. O cara deixa a chave. O cara jogou o balde fora. Será que tem um negócio no balde? A chave não estava no balde. Não é possível, cara. Não. Não foi isso. Ele está falando. Espero que não tenha nada de útil dentro do balde. É. Tu não é um detetive bandido não. Se fosse esperto, se pegava o balde. Você via. Vou jogar lá embaixo. Não precisava. E pior que não tinha outra coisa para fazer. Prova para viver nesse trabalho. Queria eu estar falando assim não. Só pensei que fui emprestel. Porque jogou o balde fora porque o quê eu quis. Aqui tem as coisas para obra não. Uma caixa para fazer os... Os trabalhos que alguém estava tentando fazer. Eu sei o quê. Eita! 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 Tem data, então ela tá viva. É a hora que não tem data, é que ela tá viva. Ih, dá pra empurrar a estátua. Aí não, ali. Ih, é forte. Olha lá, chave. Caraca, muito louco. Que louco. Caraca. Que louco. 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 Mais uma coisa para vocês. Resumindo. Resumindo. Ela está totalmente maluco, está precisando... não é maluco, não é? Essa pancada aí está precisando... O que pode fazer? Vai abrir a porta desesperados Olha o item, olha o item A porta já fica para baixar Eu nunca ouvi jogar essa pegada assim, com suspense Eu não me recordo Está viajando É como se a mansão estivesse chamando ele, tinha um cheiro estranho lá Fim do capítulo Se inscrever no canal Tem coisa boa aí, tem novidades aí Water Night Eu falei que o jogo era bom Eu falei que o jogo era bom Ih, tem pegada de sangue, que maravilha Pegada de sangue também, tudo para mim A suspensa é semelhante Ele é eterno Ela estava felitando lá fora Caralho, só cabe isso aqui Que isso? Sensacional Ah, sabe o que você me lembra? Tem um jogo muito legal com a mulher Com a eficiência visual Não Eu preciso de uma ambulância, meu irmão Você pode descreitar? Quem é você? Não, não, não pode ser Não, não Tá, tá, tá O que aconteceu? Esse frio A escuridão lá De volta de mim Eu não era nem a medo Eu não era nem a medo Mas, lá Eu fui Um tanto Eu tenho que ter uma caixa de fogo Mas, esse dia Eu tinha que ter uma caixa de fogo Mas, esse dia Eu tinha que ter uma caixa de fogo E acendia Que eu tinha que ter uma caixa de fogo E acendia Aqui Lá Na minha caixa de fogo Eu encontrei uma caixa de fogo Eu poderia ter uma luz E o usb Para ligar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Assacionar Ah, é brincadeira, show de bola, maluquinho, olha lá, boazinha assim, por que atendeu o telefone? Quem era? É como se tivesse alguém atrás dele, ele abriu a porta, e fechou a porta ainda, é o capeta, o que para mim, o que para mim é o tinhoso, tem mais caixa? Ó, tá igual o jogo que eu ia falar, é um jogo que eu ia ter deficiência, eu quis falar isso, que picar na paz e na glute, é tão bonito, uma paisagem, um lugar tão bonito, que é dar vontade de você ficar lá. Ah, não, eu morrei. O que é esse aqui? Um chapéuzinho, quero um chapéuzinho. Não posso pegar, não dá para avisar, pega um chapéu aí. Eu mesmo era o Living Hill. O homem mora aqui, mas não é o homem. O Living Hill tem um bom gosto, vinho, esse vinho. Abre a porta e não abre mais. Tá preso, vinho. Ih, eu tenho que acender. Cara, é muito legal, tá? Se não, eu estou acendendo e já fica no brilho. E caixa no brilho. Não esqueça do nosso software. Ih, que dá uma lampada aqui. Opa! Já tá bonito aqui. Aqui, ó. Tinha esse, não é esse símbolo que eu escolhi do princípio? É esse mesmo. É que realmente eu esqueci o símbolo. O símbolo para cima, para baixo, era masculino e feminino. Entendeu? Tão muito louco. Isso é o que a noite parece. Essa perspectiva limitada foi aberta como uma empresa. Ele fala como se estivesse no teatro mesmo. Ele é igual aos filmes dos meus filhos. Falei, filha. Minha filha. Eu acabei de ver, cara. Outro choro. Tudo, 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 tudo. Não. Eu acabei de ver não. Tá aberto para bolas. Tem um garoto, tudo. O cara tirou o meio direito. Ah não, não sei o que não. Eu vi essa semana. Ah, todo dia tem que ter grave pego. Não dá. Mas o final é fantástico. O que que temos aí? Com os documents. Então vem a Espridão. Vem a Espridão. 29 de outubro de 1928. Vível? Ah, da depressão viu. Por isso ele vai estar falando da pobreza aqui ó. Nós paramos de contar. Quantas companhias foram fechadas. Nos nove anos que se passaram. Muitos desempregados e suas famílias. Nas ruas. Forçadas a viver. As flãs. Como se fosse favelas. Algumas coisas assim. Ah, não. Não, 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 não. Não tem que fazer. Olha só. Queimar os móveis. Jogar nos oceanos ou queimar. Não, não. 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 O ser humano consegue destruir tudo. Olha lá, está pegando o livro. Margot, Diário da Margot. Estou tentando resumir aqui, mas eu acho que é só sentimentos. Ela está falando do dia a dia dela. Não tem nada de interessante assim. Ela que é pobreza achei interessante. A pequena estátua. A deusa da lua. Parece confortar o ambiente. Eu vou desistir. Eu tenho a minha versão. Vou tentar colocar a versão mais apropriada do jogo. E tem coisa aqui. Então é isso que eu ia te falar. Tem um jogo. Tem um jogo que tem deficiência visual. E o jogo é muito bom. Como é bom ter deficiência visual. O jogo é excelente porque o cara que fez o jogo é inditoral. O jogo é inditoral. Eu vou botar na descrição. Eu quero realmente não lembro. Como você é deficiência visual. Você só consegue escutar as coisas. Aí quando alguém bate no chão. Você consegue visualizar o cenário. Ela tem que imaginar na cabeça dela o cenário. Então é muito interessante o jogo. Você dá valor realmente. A pessoa deficiência visual é triste. Então nesse jogo. Você tem uma experiência. Como se você estivesse na pele da pessoa. Que tem essa visão do mundo. Eu vou tirar da bola. Eu vou saber. E ninguém sabe o que estava atrás dela. É porque é muito fácil. Você fala. Mas você não sabe o que é isso. Então o jogo é interessante. Não peguei nada. Tem que pegar outra chave. Uma lâmpada. Tem que pegar uma lâmpada. Aqui é a uma lâmpada. Aqui é a ambição. Já tá melhor. Não precisa nem de uma ela. Tá de boa. Aqui é a porta que a gente ficou presa. Por que não abro mais? Vamos ver o que tem aqui. Tem bota e bota. Foram usados recentemente. É um esquisito que tem alguém na casa. Caraca, dá para ver do outro lado. Desenho. Muito bacana. Muito bacana. Não é para fechar a porta. Não é para isso. Não é para isso, companheiro. Tem coisa aqui, né? Tem que parar aqui. Ah, tem aqui. South African Mask. Without... Caraca, você não lembrou Resident Remake 1, não. Está falando com uma máscara africana. Sem... Sem alma, é isso? O mundo que fez... Da obsessão. Entrou. Eu lembro que tem que juntar umas máscaras para eu se libertar o demônio, mano. Eu entendi bem que nem, cara. É uma cena muito maneira. Sensacional. É o diário, né? O que é que temos aí? O que é que temos aí? Glow of the Accidents. O que é que temos aí? Glow of the Accidents. Ele está salvando a parada. Ele está salvando a parada. Ele salvou sua linha. Esquisito, né? O que é que parece esse símbolo aqui? Ele tem que encontrar uma linha ruim de luz. O que é que tem? Eu tenho que encontrar uma boa raiva de luz. Eu tenho que encontrar uma boa raiva de luz. O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? É um de... O que é que tem? Científica. Deve ser a mulher, não é? A mulher, cada uma é a mulher que ela falou. Seu filho dela. Deve ser religioso. Seu filho de saúde dos santos. Epa, por que não vi não? Diário? Não, não quero. Ah tá, tem vários diários de palavras na casa. Williams e Seven today. Seven? Um. 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 Parece que a mulher não gosta de mente de uma areia. Esquisito. Um. 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 Ele tá procurando, ele tá querendo ligar né É isso, não sei o que, tem uma coisa aqui Não é, eu já procurou tudo já, não tem nada para ligar ali daqui não É estranho né, se a gente tá até aqui É isso, é o que a gente viu né Um de uma câmera Marth is dead Que signo de setembro de novecentos? William 6 anos de idade Tem um monte Memories de vasper interrogação que beleza bonito hein Que lindo isso aqui, interrogação, 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 que maravilha Ele pegou uma de foto, caramba, cara Pegou uma de foto, por que não pude virar? Não tem nada de especial, não é um instante É o cara que não andava, é o cara dono da casa Não custa nada para ver A cadeira para você salvar o jogo Você pode descansar e salvar o jogo Sensacional Está descansado, relaxa, estou ouvindo Você que está aí, está no sono de laranja Uma água Ih, você está aí? Que beleza Um X Já salveu Ih, ele corre Ih, agora ele corre Cheio de coisa, todo pomposo Que legal Que legal, vou correr aqui Ih, aí Aí começou a loucura Aí tu vai, né? No meu mundo, você vai ver como a lua E eu não vou passar por portas, não é? Eu tenho que ser mais morto do que eu pensava Que legal Ele está desconforto da pancada Ele está desconfortando da pancada Ele está mais louco do que eu pensava Para ver uma mulher Passeando por aí Acabeçando porta Ah, ele tá falando que dá pra ver um acidente daqui, ó. E esse aqui não viu não, né? Selena Jess. Night Jess. Parece mulher que a gente viu. Selena. Ah, que maravilha, hein? Apagou a luz, né? Dá pra mexer no escuro aqui, ó. Que bacana. Vamos ligar de novo, né? O fantasma tá de sacanagem pra gente. Será que acendeu? Tem que abrir a porta. Abriu? Beleza. Atravessou a porta, nós dois a gente. Ih, deixou a porta aberta. Olha. Isso aqui é cinema, rapaz. Isso aqui é Tarantino, não é não? É Tarantino que vocês? Eu tô cego, né? A sombra da minha mãe não é isso? Nunca vai embora. Agora eu posso aprender. Chamam isso de fantasma. Não importa o tempo que eu vivo. Isso nunca vai embora. Ah, eu não sabia que o jogo tinha essa pegadão. Não abriu não, né? Aí é brincadeira. Aí é muita porta pra gente gravar. Vamos... Calma. Tem duas portas já pra analisar. Olha o diás, não? Ela faz poesia. Ela faz poesia. Ela faz tudo, rapaz. Ih, que beleza. Sensacional, hein? Tá vendo o fantasma? Ô zumbi. Eu tiro nele, cara. Ah, é brincadeira. Vai lá, cara. É brincadeira. Aqui, ó. Ih, a outra aparição. Vai cheirar lá. Cheira como a morte. Nossa senhora. Vai lá, né? Essa curiosidade que mata. Eu falo pra minha mulher, cara. Tinha uma parada dessa aí, vamos embora. Ah, que maravilha, hein? Ih, morreu. Que que é isso, cara? Morreu, ó. Pula, 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 pula fora. Se eu esperava essa do jogo, eu não esperava não, viu? Fecha a porta, cara. Fecha, 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 fecha. Não é nem aí, cara. Não é cagar, você... Minus of the day. Conquista. Não é cagaço. É porque não vai me ver a porta aberta. Eu acho que não tem necessidade. Caraca, eu não esperava esse jogo não, hein, cara. E aí... Eu tô avançando. Será que eu tô acabo isso? Até contando a vida de alguém por um, a mulher no cara, os filhos, vou deixar uma vida confortável, Show de bola, sem a luz não posso ver nada, então vamos acender ai, isso, vamos ver, é original e deve ser alguma coisa conhecida né, DJ, não é, não é, não é, Diário delas não é, porque cara, esses diários ai que não tem nada, Por isso que eu não traduzi assim mesmo não, não vem tanto, tanto interesse então né, Talvez, pode ser mais, vai ficar mais interessante depois, Não é uma pessoa que está na casa de bobeira, esse crime, está coberto, Como você tira? Ele está aqui me tirando, ele está com calhaço, vai sentar agora com o salão de novo, olhar, A caixa aqui ó, é o mesmo símbolo, o mesmo símbolo, a música sempre tem uma caixa de música, Todo jogo de suspensão, tem jeito, Vênus, cabe o senhor da Vênus, Não, acho que está fechado né, não, acho que está fechado, não, acho que está fechado, É isso, cara, eu não esperava, eu não esperava essa, é abrir música? O que será? Nãoёр0! Esse aqui é a beteca... Achei de lipo. Acende o óbvio. Obrigado. Ah, vai ver outra porta aqui. Ah, ele está falando da janela. Um aparelho. Ih, a mulher. É a Selena, rapaz. Falei que era ela. É uma Selena, rapaz. De todas as coisas estranhas que eu tinha visto na noite. Ela era uma pessoa que tentou me matar. Ele é uma coisa mais absurda que eu passei na noite. Coisas loucas que aconteceram. Ela é a única que me quer matar. Achei. Achei que ela é de boa. Ela é um fantasma, camarada. Ah, Selena. Selena to William. Querido William. Você quer saber mais? Você quer saber mais sobre mim? Então, eu vim da Califórnia. Em 1980. Só tinha apenas 8 anos. Visto em um lugar maravilhoso. O tempo era muito maravilhoso. O tempo era maravilhoso. Eu perdia horas na praia. E durante a noite, tinha clubes de jazz. Durante a manhã, as pessoas brincavam na praia. Será que elas viam das noitadas de jazz? A viola é cantora mesmo. Ela quer conhecer pessoas da idade dela que cantam também. Em Los Angeles. At the Spice Club. Que é o lugar. Eu conheci membros do jazz. Bando de bandas de jazz. Eles eram muitos alentórios. Muito engraçados. Nós tocamos a noite toda. Eu perdi a hora. I forgot about the hour. and about my balance. Aí no final da noite, os músicos. Falavam que você estava precisando de uma cantora. E que pagariam ela. eu não podia nem acreditar nisso eu finalmente me achei eu me senti fantástico o que a lua está fazendo sozinha o jogo que eu falei da minha eficiente visual eu também quero mais paradas do antigo eu não sei o que é climavera e suma em 1902 virão eu não consigo vc 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 A mulher do retrato cortando com uma faca, alguma coisa. Ah, show de bola, hein? Show de bola, amigo. Cara, eu vou salvar o nome aqui. Custa a mão. Não gosto da custa. Cara, eu acendi o fósforo. Você pode brincadeira. Vou salvar aqui. Uma sentada, relaxa. Blau, curte o canal. Se inscreve. Aí ele fica aí. Você não aperta o botão lá. Ah, segue em progress. Segue em progress. Show de bola. Eu fiquei surpreendido agora. Jogos de domingo aqui. Eu falei que eu tava falando com um amigo meu. Fala com uns caras. Que os jogos de antigamente. Por trem de mágica de ali. Olha a vida. News. Isso aqui não vem lá. Ou too many. Ah, tô falando a mesma coisa. Vê comando dia. Oi. 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 o deputismo Franken Delano Roosevelt em 1926 ele incediu em 1926 para muitos de nós existe uma política qualitária um pequeno grupo se concentra e ter sua própria seu próprio controle sobre outras pessoas e suas propriedades outras pessoas outras pessoas e suas suas bufuncas é como se não houvesse liberdade ele está dialogando a liberdade parece não existir mais o homem não parece seguir o intuito da felicidade que é a liberdade contra a economia tirana do governo que existe hoje os cidadãos americanos apelaram pelo poder do governo o colapso de 1929 mostra o deputismo que isto é a eleição de 2002 é é o cara que escreveu isso aqui sabe bastante sobre a depressão mesmo aí calma conteúdo rapaz é conteúdo é história não custa nada saber a história cara então do outro lado eu não fui ah porque eu fui um cagaço eu fui embora ah não pelo amor de deus cara as histórias de crianças será que é verdade as histórias das crianças que tinham um homem lá fora na floresta é verdade eu acho que se apagar a luz bicho vem ah que beleza essa beleza é celerity caramba eu não vi o rango não eu achava que era um jogo de policial e lá e lá e lá e lá e aí pegou um toquinho de madeira ah e aí e aí o 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 Dentro do meu livro de receitas Papai é uma noite Ah, achado a biblioteca Tá dentro o que? Uma receita Livro de receita de papai Beleza 20 anos Vamos abrir aqui Não consegue abrir a porta Ah, onde o bicho é? Sendo a biblioteca Eu poderia sair Ok Como assim cara? Ah, eu já achou Tem alguma coisa, acho que tem que acender Vamos acender a laria A laria A laria pode ser Mas eu preciso encontrar uma laria Já botei Galera, vai Peraí Já achou um toquinho de madeira? Bata fogo nessa Ah, oh Por que tu pegou mais? Isso Obrigado Tá acendo direto? Simulou de 4.5.3 Obrigado Acende Agora ele pode mexer ali, eu acho Eu acho que ele não podia mexer Ah Não podia mexer no baú Com uma parada Cara Achei legal esse aqui Celiana, Smoke Ah, é o disco dele Ah, tinha um grão no fone, tu lembra? Vamos ver esse aí Acho que eu pensei Lucifixos Livros de Astronomia Baton e blá 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 Deixa eu ver too much Tem um livro pra te ver Tem um livro pra te ver Celiana to William É esse o William, cara É o William Svespa É o William Svespa Durante o concerto em Red Bay A gente achou A gente conheceu o Jim A gente conheceu o Jim Produtor Produtora Chamada Tio Lopes E tava começando a ficar Famoso na época Depois do show Ele achou maravilhosa a minha voz Que tinha, que parecia com o Soul né Antigamente o Soul americano Era muito assim, muito forte Ele tá falando da Afro-american Que o Soul, o Jazz veio dos O pessoal fala dos Brancos O Jazz é Soul puro É dos negros É maneiríssimo Aí tá falando sobre isso Que a voz dela era Potente igual a Uma americana Africana E ela arrancava A curiosidade e a atenção De curiosos E amadores da música Desse tipo de música Ela tá desmembrada Ela tá desmembrada A voz do Doutor falou isso pra ela Que ela é excelente Ela tá E ela Ele sugeriu Ele sugeriu um nome pra banda Chamada Selena And The Frozen Sons A voz A voz Parece tão fácil A voz da música não é assim O papai Costumava dizer que Que tudo Que cresce na California Ah Ele continuava dizer que tudo Pode ser plantado na California Tudo Tudo que eles plantam lá Dá Dá boas políticas Acho que o Pagano gostou Agora eu só tinha metido exame Quero tipo uma aventurinha É Acho que o Pagano gostou O que é isso? O que é isso? É o que eu acabei de ver A minha burra é isso Olha o que é isso Acabou Só tem isso Cara, eu não esperava que o jogo era isso O que é isso? 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 Ah Meu amigo Olha a corredinha Ah A corredinha com a folha é melhor Com a vela Tem uma porta aí para abrir? Não Está fechada do outro lado Tem mais fósforos Show de bola Ah Ah Dá para ligar aí Está perigoso mexendo Aqui Vou levar um choque O choque vai ser tanto Que ele vai morrer ali não Mentira Não 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 Aí Bota um disco aqui no meu fone Vamos curtir um Jets Olha lá Olha lá Tchau 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 Eu falei desde o começo Que era Selen A chave que ela deixou como se fosse um convite Ela está tentando ajudar ele Você me matou forte agora. Reveal é um trabalho difícil. Amigo, vai lá pegar a chave. Ah, acantou lá, né? Acantou na vida parada. Como você vai salvar aqui? Sorri. Como que eu quero salvá-lo? É por que, meu amigo? Eu estou bolado com o checkpoint do Beats of Ordway. Pelo amor de Deus. Estou ganhando 30 minutos. Mas fez um monte de coisa. O cara volta na melhor hora depois. Ah, pelo amor de Deus. Tem limite aí. Checkpoint tem que ser igual a Plague Tale. Morreu ali, pronto. Tem que continuar. Tem que fazer nada. Ah, eu vou até desperdiço. Tem tempo, não precisa. Vai aqui, né? Eu sei o que sim, cara. Aqui tem uma parada aí. De cantar aqui. De cantar o microfone. Eu sou o Phantom. É a place for the board. I love the flies. Agora tem que fazer nada. De cantar. Ah, aqui é a chave. Falei, rapaz. Aqui é a chave por aqui. Aqui. Deixa eu ver. Tá bem. Tá com medo do escuro, hein, amigo? Chave. Tinha uma porca ali, né? Aqui não dá pra ir. Pra atacar a pena, não consegue abrir. Não é a chave certa. Corre, companheiro. Corre, companheiro. Corre, companheiro. Igual os blocos. Então eu sou burro. Eu tinha esquecido essa informação. Cara, eu não esperava mesmo que ele fosse assim. Veio pra vocês. Também o meu policial repetitivo. Brincadeira, hein? E agora? Cagaço? Que bom. Vou sair correndo. Tem duas portas pra ler. Porta aqui. Aqui eu acho que era o cornice, né? Aí tem aquela porta ali. Essa porta aqui não adianta ir. Cadê o panoeste do jogo? Vamos ver se tem a porta. Corre de novo. Será que me lembrou essa corredinha? Ah, será que é uma biblioteca? Era, cara. Vamos ver se tem a porta aqui. Mais diários. Ah, não. Not... Blá, blá, blá. Shadows avoid electric lights. À noite, uma mãe em sombras. Ele me pegou. Andando pela biblioteca. No mesmo dia. Eu consegui consertar a parte elétrica. E... Ela conseguiu consertar a... Ela conseguiu consertar a parte elétrica. E... Ela conseguiu matar as sombras. E... É isso que ela falou. É o aparelho aqui em chamo. Mites. vítimas da crise, 19 de outubro 1834. O corpo de um homem de 40 anos foi achado dessa mulher na área industrial de Burns. De acordo com a polícia, sua morte é resultado de uma severa desnutrição devido a sua ingestão excessiva de álcool. Ele é a quarta pessoa que foi achada a morte em resultado de fome. Correu de fome. A quarta pessoa foi achada dessas condições de fome. Na vizinhança. As condições das pessoas que trabalham na fábrica, o desemprego chegou a 60%. As autoridades, pelas condições de formar o inscrição e o alcoolismo, o alcoolismo, mas eu acho que não é alcoolismo nesse sentido. É porque nessa década estava fria e ele só achou o alcool mesmo. Mas a ingestão de muito álcool é a condição dele. Governo... Ah tá. Os governantes parecem não se importar com as situações dos cidadãos. Não parecem se preocupar não. Eles não se preocupam. As pessoas falam que o mal do mundo é a ganância, não sei o quê. É, também. Mas o governo... O governo é o mal do mundo, cara. Fala de novo. Fala de novo. O governo não é o mal do mundo, mas eu acho que não, não sei o que... Qual é que ele quer ligar? Aquelas coisas, gente? Ah, vamos ver se dá pra ligar aqui. Tem aqui o fio. Eu preciso achar que não tem um fio. Olha o fio, olha o fio. Olha o fio, olha o fio. Olha, uma voltão! Aqui. Aí, achar outro livro. Acha o livro. Vamos achar o livro, um fio, cara. Diário, 7 Amado, Mano, Renato, Loser Amado, Mano, Renato, Loser Amado, Mano, Renato, Loser Amado, Mano, Oser E eu acho que morre não. Ah que legal, a gente vai ficar ali. Ah, é só botar o parado. Pau. Ligou. É o que a mulher falou, a parada da medicidade. Ah não, capeta. Ai 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 ai. É o capeta cara. Ah, dá para ligar. Ah, foi isso que ela falou. A eletricidade mata os bichos. Foi isso que ela falou lá. Foi isso que ela não falou. Ok, a mulher falou antes. Descobri que depois salvou a minha vida. A eletricidade mata os fantasmas. Ah, a ciranda tinha falado. Ativa a mente. Estou mais esperto que estou. Olha aí a receita. O cara falou que tinha um livro de receita e tinha uma chave. Receita? Não conheço. Não conheço. Algum lixo. Acharei. Que delirios. Que maravilha. Que maravilha. Que tempo passou que eu nem vi. Vou parar. Vou parar já. Nem fiz as paradas que tinha que fazer. Vou salvar. Pelo menos. E vou continuar. Pode subir aqui. Vamos ligar a parada. Vamos ligar. Vamos ligar. Vamos ligar. Vamos ligar. Tem um negócio para fazer aqui. Vamos ligar aqui. Tô passei olhando aqui. Quai. Cadê o capeta que estava aqui? Eu lembro que tinha um bicho aqui. Tinha um bicho aqui. Tinha um bicho aqui. Para lá. Cara. Cadê o que eu ganho? Caraca. Fantástico. para o carro. Olha. Você não viu. Razões para as crises. Para salvar o jogo. Botei a parada para lá. Não vai ter. A samba do carro. Levantou o carro. Tem um monte de coisa para vir. Vamos embora. Vambora. Pica na gorduchinha, não dá cara, é estranho esse negócio que eu falei, eu nunca percebi, pica na gorduchinha, cara não é isso, é como se fosse ir para correr, nada a ver, eu achei fantástico o jogo, perdi tempo aqui, cara o jogo é sensacional, é surreal, não esperava, eu sei que era um joguinho de detetive, tiros e porradas e bombas, só logo, de frente para todo mundo, por favor, espero que tenham gostado do gameplay, eu vou continuar o gameplay desse jogo, que eu gostei muito, até mais e até a próxima. Tchau.